Estou a perceber também Não venho muito, pois não, tipo, eu só venho mesmo para, sei lá, só para gastar a bateria É xixi, gostei, obrigada Com força, é perigo, não é? Mas tipo, eu gosto daquelas lives em que estás tipo com bem amigas Tipo, quando estás com bem amigas E tipo, tipo, pera, estás com bem amigas e maquinas, tipo Acho que está uma live muito boa Só mesmo quando posso que trabalho durante a noite Tem de ser, porque senão o dinheiro é bem duro É xixi, eu não digo Já pensas, olha, tudo bem que já te vais pegar todo, olha Vizinhos Estás volteando O Ricardo não é por nada, mas tipo, vai silenciado